Olá, muito bom dia, bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. Nessa sexta-feira, o que deve direcionar os investidores é o relatório de emprego dos Estados Unidos, com os dados sobre a criação de vagas de trabalho por lá, que sai daqui a pouco, às 9h30 da manhã, e podem ser decisivos para determinar a trajetória da taxa de juros no país nos próximos meses. A percepção é de que a economia dos Estados Unidos provavelmente tenha mantido um ritmo moderado de abertura de vagas de empregos em setembro, enquanto a taxa de desemprego deve ter se mantido em 4,2%, o que reduziria ainda mais a necessidade de o Federal Reserve de realizar grandes cortes na taxa de juros em suas duas últimas reuniões desse ano. E além de dados de emprego nos Estados Unidos, os investidores também seguem de olho nas tensões do Oriente Médio. Os preços do petróleo caminham para o maior ganho semanal em duas semanas diante da escalada das tensões na região, que levanta o risco de problemas sérios à oferta global do combustível. A gente lembra que ontem o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que o país está discutindo ataques às instalações de petróleo do Irã, quando foi questionado se daria apoio a Israel na retaliação depois do ataque do Irã. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que nos próximos dias, cerca de 2 mil sites de apostas serão retirados do ar. Segundo ele, os sites se tornarão inacessíveis para o cidadão que estiver em território nacional. De acordo com a pasta, a partir do dia 11 de outubro, ocorrerá o bloqueio das casas de apostas que não solicitaram autorização de funcionamento à fazenda ou que tiveram os pedidos recusados. O ministério contará com a ajuda da Anatel nesse processo de bloqueio das plataformas no Brasil. E ainda sobre as apostas online, o governo federal avalia bloquear as bets irregulares antes de impor restrições ao uso do Bolsa Família para o pagamento. Primeiro, o governo pretende fazer um pente fino nos sites ilegais, tomando essa decisão após a queda dos 2 mil sites, que deve ocorrer na semana que vem. Durante a reunião que ocorreu ontem com o Ministério do Governo, o presidente Lula disse que as bets precisam ser tratadas como uma questão de dependência. O que o diálogo com as empresas habilitadas e a partir e que o diálogo com as empresas habilitadas e também a partir de agora a regulamentação devem pôr restrições mais duras quanto aos meios de pagamento. E isso pode incluir o Bolsa Família. E o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele disse que firmou uma parceria para disponibilizar o pagamento via PIX por aproximação por meio da carteira digital do Google. Segundo a Autoridade Monetária, a ideia é de que os usuários possam ter uma conta padrão para o pagamento e também uma conta a mais para utilizar o PIX. Campos Neto disse ainda que a economia está caminhando para ser tokenizada, ou seja, baseadas em representações digitais. De acordo com o presidente do BC, o anúncio ainda deve ocorrer em breve. Essa foi a primeira edição do CNN Mercado, mas eu volto às 5h para meio-dia com mais atualizações. Até lá!